Pois então, é uai Olha aqui, ó Fica Onde os ciganos estão Fica perto do grupo Espírita Irmão Lurdinha Com Jesus, Kardec e Chico Xavier Ô gente Ô Espíritas Ajuda aqui a mobilizar Pra colocar água pro pessoal Né? Ô Chico Xavier Que foi tão caridoso Ô Chico Que foi tão caridoso Ajuda aqui o povo cigano Colocar água pra eles Né? Porque 90 dias Demora Sem água fica difícil Como é que vai dar banho nas crianças, gente? Ficar amolando os vizinhos Como eles falaram Não Vamos pedir adeus A Jesus A nossa mãe Maria Santíssima E os abnegados irmãos do plano espiritual Nós vamos pegar firme Agora é com Deus É com Deus que nós vai pegar firme Pra resolver todas essas dificuldades Que a justiça melhor É a justiça de Deus Que Deus É que tá olhando por esse povo Há muito tempo Porque se não fosse Deus Nós já não tivéssemos vivos mais não Já tava todo mundo morto Eles votam tudo aqui Quantos anos eles votam aqui? Pois então Eles votam É cidadão brasileiro Na época da política Vem todo mundo pedir voto, né? É isso Os campeões nós tivéssemos que liberavam Pois então Nós não saem daqui, ué? Pois então Cidadão brasileiro Cidadão brasileiro com os mesmos direitos Quer dizer Teria que ter os mesmos direitos Mas nem sempre tem, né? Nem sempre tem Nem sempre tem, né? Nem sempre tem Nem sempre tem Bem aqui, pertinho do Chico Nossa, olha da Precida, ó Que tá aqui bem no seu chapéu, ó Nossa, desculpa aqui, ó Nada Desculpa